Tira de gelo, tem muita coisa ainda pra vocês. Oração, joga. Vamos arregastar essas mina. Júlia! 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 Deixa de pôr. Gente, vocês sabem que vocês não escritam o catê de visitas no Rio Grande do Brasil, mais do que ninguém, vocês merecem muito mais de atenção do que a gente está fazendo isso emocionante. A gente vai profissionalizar vocês. A gente vai colocar vocês agora num nível acima. A gente já está construindo uma casa para vocês morarem. A gente vai aumentar o bolso-atleta dos nossos bolsos. A primeira seleção permanente que vai se trabalhar para Rio 16 não ser vocês. A gente já deve agradecer muito o que a gente pode dar para vocês se tornando profissionais. Então vocês vão ter uma escolha de ser jogadoras de rugby profissionais. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode dar para vocês. Eu sei que é um desafio grande. Além disso, a gente conseguiu negociar um bônus de patrocinador. A gente só comentou isso com a Júlia. Não achamos que era o momento. Mas cada um de vocês pode dar um cheque da CBNU pela classificação. Não é o dinheiro que importa. É o trabalho que vocês estão fazendo que importa. Então cada vez mais a gente sabe que quanto mais vocês estão, eu sei o que a gente tem. As meninas têm que ter não só condições iguais para os homens, mas melhores condições. Então a gente só tem para agradecer para vocês. A gente vai se juntar depois do Sul-Americano. E a gente vai fazer essa seleção permanente. Obrigado para todos vocês. Vocês mais sabem do que ninguém é o que vocês deixam dentro de campo. Obrigado. Posso falar uma coisa? Tem que ter profissionalização, tem emprego, tem tudo. Mas a gente faz isso. É aqui, olha. É por coração. Porque ninguém ama mais o ranking do que a gente. E é para representar o ranking feminino. Tem muita menina aí que dá vida para o esporte.